Descontrolados, agora é dia 29 de janeiro, a gente comemora o dia da representatividade trans e é pra falar sobre personagens trans que o descontrolado de hoje vai começar Antes da gente começar o vídeo, eu vou tentar dar uma luz desse termo trans pra algumas pessoas já peço desculpa a todos os meninos e meninas trans talvez eu me enrole pra falar, talvez eu não seja tão claro igual a vocês então se alguém quiser fazer algum complemento, coloca aqui nos comentários Basicamente trans é aquela pessoa que ela nasce num corpo biológico mas ela não se identifica com o sexo ou com o corpo que nasceu Então agora a gente vai relembrar alguns personagens trans que passaram pela telinha Vou começar citando a Carol Duarte em 2017, que ela fez a Ivana de A Força do Querer e foi o primeiro personagem que o grande público teve contato e o mais legal da criação da Glória Pérez é porque ela foi preparando o público durante a novela Então a gente tem ela no início como Ivana, ela vai passando por esse processo de descobrir o corpo se redescobrir e fazendo essa transição até se tornar o Ivana Quero citar uma cena dessa novela que eu acho muito icônica e muito bonita que é a cena da Maria Fernanda Cândido, quando ela se toca que a filha dela não é mais uma menina e ela é um menino e ela pega uma foto e ela se despede da menina pra nascer um menino É bonita porque é uma cena de aceitação é uma cena onde uma mãe ela vê que ela vai continuar amando aquela filha independente do sexo, independente do corpo onde ela está E a cena final da novela, que é onde ela está de braços abertos no arcoador onde ela se vê sem os peitos, que ela consegue tirar os peitos e ela celebra a liberdade É uma novela cheia de símbolos pra comunidade LGBT, principalmente pros trans mas é uma novela desses símbolos de libertação, eu acho que isso muito marcou Outra novela que eu vou citar é a novela Explode Coração, da Glória Pérez também que é lá de 1995 Na época não se tinha difundido esse termo trans Então o personagem é considerado travesti, que é o personagem Sarita, do Floriano Peixoto O personagem ele está nessa lista porque ele foi muito importante porque é um grande personagem lá na década de 90 que insere num horário nobre esse personagem vou colocar como travesti também, que é o termo que foi utilizado na época mas o personagem é travesti com uma vida social como a de todos os mundos Então é um personagem importante na dramaturgia e ele entra aqui na lista por causa disso O próximo personagem que eu vou citar é o Ramon, barra Ramona que é da personagem das Filhas da Mãe, que é vivido pela Cláudia Raia A novela do Silvio de Abreu, de 2001 Ela não é um grande sucesso de audiência Algumas pessoas colocam que a falta dessa audiência talvez seja por causa desse personagem E no início da novela ele é Ramon Depois com a passagem dos anos e com a volta do personagem ele volta como um personagem trans que é a Ramona E algumas pessoas alegam que o público não entendeu essa transição da personagem que isso pode ter causado um afastamento do público Mas ele entra aqui pela mesma questão que eu coloquei a Sarita lá do Floriano porque é um personagem que ele já chega sem nenhum tipo de transição Ele chega pra falar Oi, estou aqui, mereço respeito e tenho uma vida igual vocês que estão ao meu redor E agora eu vou pegar um personagem lá da Record, gente Na Record também já teve personagem trans Olha que bacana É da novela Vidas em Jogo, de 2011, da Christiane Friedman A personagem era Augusta, que era vivida pela Denise Delvecchio Ela ficava com um lencinho amarrado no pescoço que era pra esconder a papada dela E aí em determinada parte da trama onde se começa a revelar os segredos dos personagens é revelado que na verdade ele é um homem que se transformou nessa mulher E é bacana porque é numa emissora onde se tem tanto pudor em falar de determinados assuntos A gente tem essa apresentação desse personagem A questão da utilização do termo trans ou travesti não foi muito discutida nessa novela A gente tem somente uma questão de se discutir um pouquinho de preconceito por causa do filho dela que sente o preconceito ali na história Mas assim, a discussão passou muito longe Mas é importante porque é um personagem que está numa emissora totalmente conservadora e de base evangélica O último personagem agora dessa lista é o Marcos Paulo que é da novela Sétimo Guardião que terminou agora em 2019 O personagem é vivido pela Nani People E nessa novela o Agnaldo tentou fazer uma coisa que era bacana porque algumas pessoas quando fazem a transição elas costumam trocar de nome E o Marcos Paulo não Ele permaneceu com o nome Ele era um homem que faz uma transição pra uma mulher e ele permaneceu com o mesmo nome tendo chamado de Marcos Paulo Ele não gostava de ser chamado de outro nome Antes de eu terminar eu queria deixar primeiro um recadinho pra vocês que a gente deve se amar e respeitar o nosso próximo mais e mais e mais e o máximo que a gente possa Então assim, independente de gênero de cor, de escolha, de religião, de tudo se a gente tiver amor pelo próximo a gente consegue ter uma vida linda, próspera e um mundo muito melhor pra gente viver Se vocês quiserem fazer algum comentário deixa aqui nos comentários do vídeo Se quiser acrescentar algum personagem ou alguma outra coisa deixa também e é isso Bye Bye e até o próximo vídeo